Gente, quem não lembra de Sandro Goiano, né? Sandro Goiano, que fez parte do elenco do esporte na Copa do Brasil de 2008. Ele esteve participando do Pó de Pai e Pó de Filho, lá do Theo José com o seu filho, né? E ele foi entrevistado lá no Goiás, lá em Goiás. E ele falou um pouquinho sobre o esporte, tá? Falou também do título da Copa do Brasil, que muitos duvidavam, né? A imprensa do Sul, né? Inclusive Neto e companhia, dizendo que ia ser fácil pro Corinthians. E quando eles chegaram na concentração, tava estampado lá assim, ó. Esse aqui falou que a gente ia ganhar, esse aqui também. Vamos provar? Assim que é gostoso, né? Vamos provar que a gente pode, vamos provar que a gente é esporte e clube do Recife? Foi isso que aconteceu. Mas o Sandro Goiano falou um pouquinho também sobre o interesse político, cara. O interesse político que tem dentro do esporte, tá certo? Essa é a primeira parte que a gente vai ver. E depois ele fala também do assunto muito importante sobre o esporte, a grandeza que o esporte tem. Mas veja essa parte aí, por favor. Aí a concentração não foi pesada, porque o Neto brigou ao vivo com o Luciano do Vale. Isso. Eu tava na Band nessa época, eu lembro que foi uma crise. E aquilo, assim, você tá na final. Foi uma besteira. Você tá na final, você não precisa de motivação, não. Aquilo rolou? Hã? Pra vocês? Todo mundo vendo, todo mundo vendo. E chegou lá e falou, ó, o que que eu tô falando? É, campeão com o pé nas costas, campeão com o pé nas costas. Esporte não deu nada, não aguentou lá. Era pra você... Aí, olha aí, o que que eu tô falando? Né? Nós chegamos no vestiário, era carta de todo mundo, assim. Vocês viram o que eu ia falar disso aí? Não, pregaram nas paredes. Pô, afinal, você não precisa de motivação, não. Só que você já entra, né, focado. Mas qualquer pinguinha a mais puder dar de... Quem que era o treinador de vocês naquela época? Nelsinho Batista. Nelsinho Batista. Que rebaixou o Corinthians um ano antes. Sim, sim. Último jogo lá em... Lá em... Em Porto Alegre, quando o Grêmio jogou contra o Corinthians, que o Corinthians foi rebaixado, Nelsinho era o treinador do... Do Corinthians e o Mano, treinador do Grêmio. Outro ano, o Mano já foi pro Corinthians e o Nelsinho foi pro esporte. E a primeira contratação que ele pediu fui eu. Pois é, né? Você vê, o interesse político camufla de vez, né? E ele fala agora, eu vou colocar pra vocês, ele fala sobre o esporte. O quanto o fanatismo, o quanto a torcida do esporte se faz importante, e o quanto o esporte se bem trabalhado, segundo, não é eu que tô dizendo, é o Sandro Goiano, que passou por vários clubes aqui no Brasil. Ele sabe a grandeza, ele viu, ele sentiu, ele viveu, tá? Ele sabe o que é ser esporte e clube do Recife. Não tô brincando. Ele vai dizer agora pra vocês. Ele fala que se bem trabalhado, o esporte seria o quê? E ganharia o quê, Sandro? Vem aí, pra depois dizer que o Nicolás tá vintindo. Vai, vem aí. E o povo é fanático demais, Théo. Você não tem noção. Aqui em Goiás, a gente compra a camisa dos clubes aqui, Goiás, Atlético e Vila, pra ir no churrasco, pra ir no shopping, pra ir pro jogo, né? Lá eles compram pra ir pra casamento, você compra pra ir em festa de luxo. Lá eles são fanáticos, são fanáticos. Se soubesse administrar um pouquinho mais, cara. E eu vi essa entrevista também do Eduardo Batista, mas eu já tinha compartilhado isso lá também. O Eduardo, um podcast que tava fazendo. O Adson, né? Não, o Eduardo. O Eduardo Batista. E ele falou isso. Incrível, nunca vi. E é verdade, se for mais bem trabalhado com a torcida lá, o esporte vira um... Quer mais alguma coisa com o Brunegro? É o que a gente sempre diz, né? Infelizmente, a política, as oposições, as situações, sempre atrapalham a andagem, a engrenagem do esporte no futebol brasileiro. Em 2008, quando o esporte ganha a Copa do Brasil, ali era pra ter um mudança de patamar absurda do esporte. Porque ali a Copa do Brasil não era como era hoje, ou como é hoje. Era muito difícil. E hoje, muitos clubes estão chegando a semi, não ganham mais quartas, e o esporte chegou com um time modesto, um time que não tinha nenhuma qualidade em comparação com o Corinthians, em comparação com vários outros clubes aí que o esporte passou. Tirou o Inter, tirou o Vasco, tirou o próprio Corinthians na final, tinha tirado também vários outros clubes imperatriz no começo. Então assim, se bem trabalhado, se bem administrado, a estrutura que o esporte tem, a emoção que o torcedor reflete dentro de campo, ganha, vence. e o esporte pode se tornar um time grande. O esporte já é um time grande do Nordeste, no Brasil, falta um pouco ainda. Falta muito, na verdade, ainda, porque a desorganização de planejamento mente pequena dessas pessoas que gerem o esporte é que deixa o clube lá embaixo. E é isso que a gente sabe. A gente sabe disso, não é isso? Pois é. Mas foi bom. Alguma pessoa, alguma pessoa, né, ele, o Sandro Goiano, que fez parte daquele elenco, falar um pouco em alto bom som pra todo mundo ouvir. Tá aí pra vocês. Cheiro do coração e tamo junto, sextou. Ué, hoje vou tirar a onda. Me chama, enquanto fosse pra alguma coisa assim. Nicola, bora. Aí, eu vou na hora. Tá bom, meu irmão? Cheiro do coração e tamo junto.